Ó pessoal, isso aqui é um copinho, humildinhozinho, que não tem nada. Agora, a lei da gravidade junto da robótica. Essa é da robótica! E outra coisa, essa água só tem que ir na Amazônia. Lá no encontro... E outra coisa, essa água só tem que ir na Amazônia. E outra coisa, essa água só tem que ir na Amazônia. Essa água só tem que ir na Amazônia.